O lobo está com um açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Brava vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tarik El Muth, a rodovia da morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele para lá, para preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando pelo lobo. A estrada está abaixo da gente. Os reforços do Hadir estão posicionados para emboscar o lobo. Somos presas fáceis para os russos aqui fora. Sim, o nosso tempo é curto. Os homens do barco Fivão estão lá. Ele perdeu o controle. Ele quer isso de fato. Vamos, a gente tem que impedir o lobo na passagem. Antes da guerra, eram só pessoas e alegria nesse vilarejo. Ira é o melhor remédio. Conta uma piada. Como a Sia gosta de comer carne? Como? Bem macia. Nada mal. Deve ser melhor em português. Você contou ela em português. Mantenha isso perto. Sim, senhora. O Hadir tomou a posição elevada para a gente. Meu pai chamava o Hadir de Shabal, seu leãozinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu lutando. O Hadir está esperando pela gente. Falei para ele trazer tudo o que tinha. Alex, saca só isso. Ponto 338, Lapua. Perfura armaduras em até 600 metros. Eu mesmo que montei. Por favor, usa. Chumbo grosso, irmão. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo para você. Valeu, Hadir. Perfeito para essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Somos irmãos agora. Me deixa orgulhoso, Alex. Se deita. É a melhor maneira de atirar equilibrado. Ache o clarão de luz perto da estrada. Achei. Agora ajusta o zoom da sua lente. Deixa comigo, comandante. Quanta formalidade. Ali, se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele. Verá minha equipe perto da estrada. Opa, estou vendo eles. Eles vão dar suporte para a gente quando atacarmos o comboio da Al-Katala. Aya, retil nehrad afjimbalbás. Ticrem e ventelam. Entu, Juani. As marcações verticais ajustam a distância. Cada uma equivale a 200 metros. Sergi, ahi. Retemu, terjir. O alvo está a 400 metros. Mira duas marcações acima. Duas marcações. Beleza. Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo. Usa as bandeiras para marcar a direção. Atira contra o vento. Tenta ajustar uma marcação à direita. Centralize o garrafão na primeira marcação à direita. Mire a duas marcações acima do garrafão verde e uma marcação para a direita. Pronto. Agora atira. Na marca. Ela está falando com você, Alex. Meu irmão, seu maior fã. Vamos tentar em outro alvo a uma distância diferente. Tem uma casa azul à distância. Consegue vê-la? Visual na casa azul. Aumenta seu zoom, Alex. Tem fruta na geladeira. Distância a 600 metros. Atira quando estiver pronto. Tenta mais para cima. À direita. Está baixo demais. O alcance é de 600 metros. Boa! Ele é um ótimo atirador de frutas. Eu ouvi isso. Fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça. Use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno, à distância. Entendido. Tá. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Nada além da ventania. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. São só uns vira-latas. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataquem. Eles avistaram o veículo. À direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera para dar um tiro certeiro. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Dois, no telhado. Opa, tô vendo eles. Quatrocentos metros. Atira quando estiver pronto. Boa. Mais um. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali, autorização pra ir. O Hadir é engenhoso. Ele tá preparando uma armadilha pros homens do lobo. Alex, dá cobertura pro time que tá preparando o carro. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Eu preciso achar. O que acontece se você não achar? Os homens do Lobo vão ter que lidar com um carro para poder passar. Espera até eles estarem perto. Depois é só detonar. Prima, estou vendo um comboio ao leste. Entendido. É agora. Lutem com tudo, primos. Os soldados do Lobo estão aqui, Alex. À direita da estrada. Três veículos da Alcatara. Sei. Não atirem agora. Deixe que se aproximem. Ataco? Não. Deixe eles chegarem mais perto. Mais perto. Vamos. Não tenha medo. Eles viram. Estão indo até o carro. Hadir. Estou vendo eles. Se prepare, Alex. Explode o carro, Alex. Atacar! Atacar! Abrir fogo! Eles estão à direita do ônibus. Boa, Alex. Verifique as janelas. Enche-o! Verifique as janelas. Dentro do ônibus Atena o ônibus Boa Chequem os telhados O lobo enviou reforços Hadir, faça sua equipe recuar Não deveríamos recuar Ali, volte, saia daí Atira nos motores, para eles Vira nos motores, Alex Boa mira, Alex Cheio Inimigo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Essa foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?